Começou? Bom dia meninas, eu tô entrando na minha página, ó, só conta o que a gente faz. Pega aí. Quanto que você tá fazendo? Tô fazendo conta de quanto cê vai me pagar, quanto que eu trabalho, cê tá me escravizando. Cês não acham, gente, que ele tem que aumentar meu salário? Ai, eu acho. E o meu? Você é o quê? Salário. Eu não sei o que é salário. Não? Só eu que sou de salário. Verdade. Não tá de ponta cabeça esse celular? Então, vê lá, vê aí. Ai, que vontade de pegar o paco, o pescoço. Eu acho que tá, a câmera também tá. Então, mas vai de acordo que começa aqui. Vai de acordo? Tá. Vai de acordo? Vamos ver, né? Se tiver ponta cabeça, elas vão avisar aqui. Não, não tá. Quando a gente começou a fazer live, gente, toda vez que começava live, ou tava de ponta cabeça, ou tava de cabeça assim, porque a gente não sabe, né? Eu aprendi. Aí a gente foi aprendendo. Mas de vez em quando ele faz umas melecas da desbrava ainda, né, Renato? Faz. Não é meia meleca, não. É meleca inteira. Bom dia! Ah, a Mônica tá dando bom dia pra você, a Mônica de Poços. Bom dia, Mônica. Bom dia pro Luiz. Acho que o Luiz tá aí também em casa, né? Deve tá. Deve tá todo mundo trabalhando meio de casa, né? Então, gente, vocês gostaram das nossas bonequinhas novas, gente? Elas são muito fofas, muito fofas, muito gostosas. A Cláudia tá assim, me ligou ontem e ela falou, Mônica, elas são gostosas. Elas são gostosas. É gostosa de pegar, é gostosa de brincar, é gostosa de fazer. Não é aquela peça que você fica cinco horas pra fazer. Ah, gente, eu não dou conta, não. Peça de cinco horas. Eu gosto de tudo assim, ó. Pá, pum, feito. Então, era uma ideia. Gente, eu tive que fechar as portas, porque minha vizinha tá muito cantarolando ultimamente. Não sei o que tá acontecendo, o amor invadiu o coração dela. Todo dia ela... Os dois tá em casa, é... Só casalzinho novo. Aí ligou o rádio alto e fica, ei, canta, canta, que é uma beleza. Então, eu tive que fechar tudo aqui, como tá quente aqui, a gente teve que, né? Então, vamos lá. Nossa coleção foi pensada no quê? Foi uma coleção pensada pra Mega. Como a Mega foi adiada pra dezembro, a gente já começou a soltar algumas coleções. A gente tá com 11 coleções ali, eu fui contar. Tem uma que tá maravilhosa, que provavelmente a gente vai lançar na próxima semana. Nós não vamos parar de lançamento, vai ser um atrás do outro. É... Tatá, fecha a porta pra mim, filho, por favor. Então, vamos falar desta coleção, que tá linda. E a gente colocou uma brincadeira no meio dela. Como vai funcionar essa brincadeira? Daqui 29 dias, a gente vai fazer uma super mega live. Era 30 ontem, hoje é 29. Sim, senhor. Então, mas eu tô no Adu, porque o Correio aumentou os prazos deles. Então, a gente tem que ficar esperto com isso aí. Mas ele tem que conversar essas coisas no meio da live, gente. Ele não consegue, ele não se controla, ele não fica dentro dele. Eu sou fofoqueiro. Ele é. Ele quebra o clima, gente. Eu perco até o pé de onde eu tô. Então, quem fizer compra na lojinha, vai receber o mesmo kit que eu vou montar. Lógico que eu vou montar as costuras, vou montar o Passapassa. Vocês já vão estar com o vestido costurado, com a peça costurada. Então, dentro do kit vem o quê? Vem o vestido, já todo pronto. E brincar, gente. É uma boneca de trocar roupa. As pernocas, né? Esse tecido maravilhoso. Eu amei. Me deu um trabalho pra achar um tecido que eu ornasse com tudo aqui. Corpinho, cabeça, bracinhos, carapinha do cabelo e a fofura da carçola, gente. Eu não gosto, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de fazer calçola de boneca. Eu acho tão chato, porque não tem desafio nenhum. Ah, depois que eu fizer essa calcinha aqui, eu só quero dessa calcinha. Então, comprou R$99,00, mais o frete, recebe o kit. No dia da nossa Mega Live, a gente tá preparando um material pra fazer sorteio muito legal. Vocês vão gostar. E vocês vão entrar ao vivo com a gente, mostrando o que vocês estão fazendo. Então, eu vou colocar 50 polegadas aqui. E eu vou entrar ao vivo. Vou ligar pra você e vou falar... Osvaldo! Porque eu vi o Osvaldo aqui. Mostra aí o que você tá fazendo. Ai, Osvaldo, em quarentena não vai ter ninguém pra ajudar você. Quero só ver. Aí eu vou ligar pra Mônica, de vídeo. Mônica, mostra aí o que você tá fazendo, mostra aí as suas coisas. Eu espero que vocês topem, né? Pra mim não ficar ligando e dar o ocupado pra todo mundo. E vamos fazer. Se você fizer todas as roupinhas até o dia da Lula, fazer uma publicação, mandou a foto do jogo completo, vai ter um bônus, vai ter um sorteio extra pra esse pessoal. Que tá... Xuxu, beleza. Fala. Meninas, a gente tá respondendo o zap. O Osvaldo falou, olha o zap. A gente tá olhando, mas é muita mensagem. Então, a gente vai chegar, vai chegar. Olha, quem comprou com preço de promoção, a gente vai deixar o preço da promoção. Por que o preço da promoção? As apostilas, gente, elas estão sendo durante a live. E uma hora após a live, a gente tá colocando elas no preço promocional. Ela é de 25, sai por 19, alguma coisa assim. Então, é durante a live e uma hora depois da live. Depois a gente recolhe a promoção e volta a preço normal. A gente acredita que vai fazer isso até sexta. A gente colocou um lote e vai ver como que tá funcionando esse lote. Muitas já estão acabando. Porque amanhã não tem mais promoção. Tá? Pode ser que na quinta não tenha mais promoção. Mostra a minha esmaria, bem. Só se for agora... São as marias do meu jardim, gente. Pra quem não... Eu duvido, porque onde foi? Mais de 1.600 pessoas. Não, mas tem gente que não viu ainda. Então, todas são marias. Maria Rosa. Por que todas são Maria Rosa? A gente usou a mesma estrutura. A gente quer que você ofereça pra criança, pro cliente, uma mesma estrutura com uma roupa. Dali 15 dias, você vai fazer outra roupa. E você não vai vender outra boneca pro seu cliente. Você vai falar pra ele, olha... Essa aqui é a mesma modelagem que você tem. Então, você pode brincar de trocar de roupa. Eu duvido. Quem tem uma criança em casa não vai querer. Porque até aqui, as crianças já estão roubando a boneca. Até eu já tô brincando de boneca. Ontem nós fizemos a roupa da bailarina, tá? Quem comprou a apostila, já pode ir lá, pegar o passo a passo. Pode fazer ela todinha, seguindo o vídeo. Se tiver dúvida... A apostila é bem clara, gente. Mas se tiver dúvida, põe no vídeo. Essa daí, que é minha cor preferida, gente. É minha cor preferida. Eu amo esse Microsoft. Eu tenho até dó de vender ele. Menina, já tem o kitzinho de apostila lá, lá no site. Já tá cadastrado com todas as apostilas. E quando descontasse... Gente, só o desconto é 60 reais, comprando todas, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos fazer... Deixa eu pegar ela aqui. Essa aqui é a Maria Rosa. Opa! É a Maria Rosa de pijama curto, gente. Então, ó... Deixa eu tirar só o alfinete pra eu não misturar. Tudo, ó... De abrir, tá? Vou pegar o feltro, vou pegar o feltro também. Tudo sai. Quem comprar o kitzinho com material, já vai tudo pra fazer. A cobertinha, o travesseiro, a roupa. Opa! Eu me di, gente. Quatro... Tá bom? Esse tecido aqui, se você cortar bem direitinho o pano, bem no risco... Eu vou até mostrar. Dá pra fazer cinco roupinhas dessa. O cabelo... O cabelo... E aí, gente... Pra deixar um negócio lúdico, eu coloquei a xícara e o bule. Meninas que já tem esse em casa, que a gente lançou na Mega. Quem não tem, tem tudo a voce. Vamos trabalhar? É isso aí, vamos trabalhar. Meninas, já tá tudo liberado lá no site, a Marilesia perguntou. Tudo liberado, apostila, tudo cadastrado. Ontem nós fizemos uma live de lançamento, tá? E hoje a gente tá aqui pra construir mais uma roupa. Amanhã a gente vai construir outra roupa. Quarta, outra, quinta, outra e sexta, outra. Aí a gente encerra, fica só essa roupa pra ser construída na Super Live. Você que não viu ainda lá no nosso site, entra lá, aproveita as promoções. É o www.ateliamonicacos.com.br Tem o WhatsApp também, que é o 19-9-71-20-38-16 Que tá demorando um pouquinho a resposta, mas vai acontecer, tá bom? É muita coisa. Quinta a mão, gente. Vamos lá. Como que nós vamos fazer? Ó, esse aqui é um corte de tecido, tá? Esse é um corte do tecido que você vai receber. Que é de 50 por 1,60. 1,60. Então, eu já tirei duas roupas aqui. Tá? Eu vou conseguir tirar mais duas. E aí essa barra, você aproveita pra tirar as mangas, que aí vai dar cinco roupinhas, tá? Então, você vem calça nessa faixa, peito nessa faixa e manga nessa faixa. Tá bom? Vai dar pra tirar cinco. Tem que, lógico, gente, tem que tirar o molde, né? Tudo juntinho. Você não pode pegar e exagerar. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, gente. Por favor, eu sei que esse horário tem um monte de gente fazendo live e eu não tenho problema nenhum com isso. Cada um... O sol nasce pra todo mundo, mas vamos chamar todo mundo. Chama as meninas aí pra assistir mais uma live, pra ver mais uma roupinha, como é que faz, gente? Vamos? Vamos chamar todo mundo? A gente vai pegar o dedinho e fazer o quê, né? Compartilhar. Então, vamos lá. Sabrina tá aqui, a Mônica de Poços, o Vandete, o Osvaldo, a Rosana Motefusco, a Marilésia, Sabrina. A Gardênia, já vi aí. Então, vamos lá. Então, ó, risquei aqui. Tecido duplo, tá bom? Manga. Peito. Vou colocar ali. Aqui, eu risquei a calça. Ô, linda, tá aqui. Vocês vão ver no moldezinho de vocês, que a calça aqui, ó, vai pedir dobra. Aqui é o cos e aqui é a barra. Belezinha? Coloco ele aqui. Vem ver, gente? Que eu recorto sempre com essa margenzinha. Por quê? Porque a costura é sempre em cima do risco. Se eu cortar na costura, no risco, eu não consigo costurar em cima de onde eu cortei. Então, sempre uma margenzinha. E ele, ó, é duplo também. Então, quando você abre, você já vai ficar com duas camadinhas, ó. Tá vendo? Uma, mais uma. Nós vamos lá pra máquina e aí eu vou passando todos os passos lá, mostrando como a gente tá fazendo, tá bom? Esse aqui é o travesseiro. Então, eu cortei a faixa que pede o molde e já vou carregar tudo comigo lá pra máquina. Ô, Tatá, eu vou precisar da fita de gurgura. Na fita tá aqui. Do pompom também tá aqui. Tudo aqui, Tatá. Olha que maravilha. Não vou nem encher seu saco. Vamos pra máquina, Renatinho? Vamos lá pra maquininha. Vamos lá ligar ela. Bora compartilhar. A Maggie Machado, a Tânia, a Fernanda Almeida, quem mais? A Fernanda Fernandes, a Sibeli. Deixa eu ver. A Adriana. Ah, Nandi! Nandi, você pode largar esses crochê aí e começar a fazer boneca, hein? Já deu de crochê. Máscara você também já chega. Vamos fazer um pouco de boneca agora. Vamos mudar um pouco a brincadeira. Tesoura, acabamentos. Então, vamos. Primeiro, vamos começar com a calça. Katia Davis tá aqui, Cristiane. Gente, no molde de vocês, deixa eu até mostrar, porque eu gosto muito que vocês prestem atenção. Porque tem umas meninas aí, que me põem doida, tá? Então, eu gosto de mandar na calça sempre o esquema de montagem, tá vendo? Então, siga a orientação do esquema abaixo. Primeira, segunda, terceira, quarta. Aí, a quinta, que é o encontro aqui. Aí, o fechamento. Tem tudo direitinho esquematizado pra na hora de montar a calça. Porque eu sei que tem bastante gente que tem prática em fazer. Mas tem muitas meninas que estão começando agora. Então, nós vamos seguir o passo do nosso esquema. Direito com direito. Primeiro, um lado. Tá? Então, primeira costuritinha. É isso aí, meninos. Hora do almoço, todo mundo acompanhando. Erika Dutra. Gente, em casa não tem almoço ainda. Vocês não comecem a falar dessas gostosuras aí, hein? Aí, eu já tô com fome. Vou abrir aqui. Vou fazer uma barrinha. Que aqui é onde a gente já vai passar um elástico. Pra quê? Pra hora que a criança for brincar com isso aqui, não tá duro. Tá molinho de elástico pra ela conseguir vestir isso aqui. Senão, não tem como, né? Eu gosto de usar o elástico roliço. Que aí eu economizo um pouco aqui no tamanho da minha barra. Mas pode ser o elástico chato. Um abraço, Marli, pra trás. Vou fazer o que agora, tá? Eu vou, antes de fechar isso aqui, eu já vou colocar todos os meus acabamentos aqui embaixo. Então, venho aqui. Faço uma barrinha pequena. Não precisa ser uma barra grande. Marli, eu acabei de mandar um áudio pra você. Então, barrinha. A Sandra Fanzi está fazendo nhoque. Gente, o nhoque tá bombando, hein? Tá todo mundo fazendo nhoque. Quem não fez, faça. A Rose fez ontem. Falou assim que o povo lá comeu tanto e foi até dormir. A Rose pavanini? É. Agora a renda. Como que eu vou colocar essa renda? Vou colocar ela direto assim? Posso, porque vai ainda uma camadinha aqui de frufru. Fru-fru. Mas eu gosto de colocar assim, ó. Acho direito dela e coloco assim. Quando eu viro, já tem um acabamento bem bonitinho. Então, eu vou aqui, ó. Fazer o quê? Passar uma costura. Ó, a Lígia falou que hoje lá tem bolinho de peixe. Oba! Bolinho de peixe é bom, gente. Sabe o que eu quero fazer? O de mandioca com carne seca. Mas tem que achar uma mandioca boa. A Adriana falou que tá fazendo bolinho de mandioca com carne moída. Eu gosto de fazer com carne seca. Então, aqui foi a renda dessa parte. Vamos com o frufru. Mônica, eu não tenho frufru, eu não tenho renda. Corta um tecidinho e põe, gente. Pega um tecidinho lá, corta uma faixinha de tecido e põe. Pode mandar, Fernanda. Eu falo que sempre o negócio, gente, é sempre fazer. Nunca é se prender a não tenho isso, não tenho aquilo, não é igual, não é nisso. Quando a gente desenha aqui, a gente tem material, a gente tem muita coisa. Então, a gente idealiza uma coisa que a gente gostaria, né? Mas tem gente que faz a substituição do tecido e às vezes fica até melhor que o da gente. Então, sempre o negócio é fazer. Respondendo a nossa querida aqui, Elisabeth Maciar. Elisabeth, eu tinha comentado na live anterior, se eu conseguisse os elásticos, eu disponibilizaria preço de custo. Mas, infelizmente, a fábrica está fechada. Ela não está fechada. Ela está trabalhando, mas não está vendendo. Por quê? Ela está com 60 dias e atrasa os pedidos. Ela está repondo em ordem e não está vendendo. Então, fiz isso aqui. Meu acabamento está pronto. Mônica, por que você faz esse acabamento antes? Porque senão, se eu for fazer, eu ficaria assim. E aí, eu teria que ficar rodando isso aqui na máquina. E é mais trabalhoso. Dá certo? Dá certo. Mas, gente, costura reta é muito mais fácil do que ficar rodando. Vou encontrar direito com direito. E vou fechar meu outro cavalo aqui, ó. Fechei. Belezinha? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esses dois biquinhos aqui e vou encontrar eles. Como? Eu vou virar a minha costura aqui, ó. Está vendo, ó? Venho e viro isso aqui. E aí, a gente já consegue enxergar o shortinho dela. Ai, gente, desculpa. Eu pulei uma parte. O elástico. Aqui, ó. A gente tem que pôr um elástico. Eu sei que está difícil de arrumar elástico. Mas, quem não quiser pôr, ela vai ficar com a perninha larguinha, tá bom? Como que eu faço? Logo após a linha da costura aqui. Está vendo essa linha da costura? Eu venho, ponho um elástico chato. Lembrando, meninos. Puxo ele. Fez errado? Não. Eu fui falar, você falou, Ju. Lembrando, meninos, que está tudo disponível lá no nosso site. www.ateliermonicacossa.com.br Ou, se você não gosta de comprar pelo site, pode comprar pelo WhatsApp, que é o 19 9 71 20 38 16. Muito linda essa coleção. Dou um pontinho aqui no meu elástico, para ele não fugir, que nem ele fugiu agora. Estico bem, ó. Se você soltar aqui, ele vai soltar lá. Então, você vem, ó. Estica um pedacinho. Segura aqui, ó. E vai andando junto com a máquina. Puxa um pedacinho, estica aqui e vai andando junto com a máquina. Puxa um pedacinho e vai andando. Ó, está vendo? Você tem que segurar aqui, porque senão ele... Dá xabu, gente. Chega aqui, retrocesso. Cortei, vou fazer a outra perna. Tá? Então, vem aqui. Mesma alturinha. Puxo o elástico, seguro e vou costurando, tá? O processo. A economia do elástico. E agora eu vou fazer o quê? Vou juntar o cavalo agora. Ele fica todo grovinhado, por causa do elástico, mas junto um com o outro. Vem aqui e fecho. Gente, fala sério. Quantas dessas vocês não conseguem fazer por dia? Hum? O da Elida já saiu o pedido dela, né? Não é novo. Tem outro? Tem outro. Ainda não, meninas. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui que eu conversei com o Renato. Que tem umas meninas que estão fazendo o pedido. E aí, o que elas estão fazendo? Mônica, mas até o final, até sexta-feira, eu quero... Eu vou querer acrescentar mais coisas na minha caixa. Então, eu posso ficar com o meu pedido parado aí até a sexta-feira. Vou acrescentando tudo que eu vou olhando, tudo que você vai mostrando, que vai me interessando. E você despacha tudo de uma vez, paga um frete só? Pode, gente. Pode sim. A única coisa é o seguinte. Se a caixa começar a aumentar muito o tamanho, a gente vai ter que fazer um recálculo do frete. Tem lugar que não altera, né, Renato? Sim. Tem lugar que altera um pouquinho. Então, quem quiser, já me avisa pelo Ates. As meninas, as clientes do Ates, elas gostam de fazer isso. Então, já me avisa. Tá bom? Que aí a gente vai segurando aqui pra pagar um frete só. Então, ó. Desvirou. Tá tudo em promoção lá, meninas. R$19,90. E o combo kit de todas as apostilas tá... R$139,90. Ó. Já estamos com a calçola. Só vai faltar o elástico aqui. Vamos à blusa! E bora compartilhar esse negócio aí, gente. Vamos, vamos, vamos. Tecidinho duplo. Mônica, eu posso fazer duas vezes duplo pra ficar aquele acabamento bem bonito dentro? Pode. Mas, se você fizer e refilar bem, gente, não tem necessidade, tá? Eu falo isso por uma economia de material. E a economia de material, principalmente pra quem vai fazer vendas, é extremamente importante, ó. Cátia, o seu já foi. Só falta passar o seu rastreio, mas já foi. Costurei as duas... os dois ombros. Tá? Costurei o ombrinho. Agora eu vou fazer o quê? Vou cortar com uma margem de meio centímetro, porque eu sempre tenho que costurar no risco. Então, eu não posso cortar em cima do risco. Aqui. Já vou cortar a manga, tá, gente? Porque aí, conforme eu for passando os acabamentos, eu já passo nos dois, tá? Então, manguinha cortada. O que que eu vou fazer na manga? Barra. Nos dois ladinhos, tá bom? Sim, Lisete, já vai tudo. Que tá no kitzinho, vai tudo. O tecido da perna tá cadastrando no site, não, né? Tá, beijo com bola rosa. Beijo com bola rosa, criscunha. Já fiz a barra aqui, vou fazer a barra aqui na blusinha também já, tá? Não, na blusinha ainda não faço. Vamos mexer com as mangas. Tem a postilha impressa? Tem a postilha impressa, quem quiser. Já foi também, Marli. Tenho o frete de R$10,90 de carta registrada. Deixa eu lembrar, tá, gente? Que a Mônica tem problema, às vezes ela não lembra, tá? É, faço tudo depois. Ainda mais peça nova, a gente não lembra, não. Agora eu vou fazer o quê? Acabamento aqui também. Do mesmo jeito que eu coloquei. Aquela hora. Coloco o avesso, o direito com o direito. Gente, agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo das caixas, tá bom? Gente, tem dia que eu tenho medo dele confundir meu nome, de eu ficar com medo de não lembrar como é que eu chamo. Nós colocamos bastante pedido na cesta, né, Ben? É, mas a gente não passou rastreio. A gente não passou rastreio, não conseguimos. Ó, viro tudo lá pro direito e vou colocar frufru. Posso colocar pompom? Pode. Posso colocar ceninha? Pode, tá? A gente até agradece a paciência de vocês, meninas, que agora tá só eu e a Mônica que tá resolvendo os problemas, tá respondendo o WhatsApp, tá fazendo tudo. Então, às vezes demora um pouquinho mais mesmo, tá? A gente agradece a vocês. Menina, tão compartilhando isso aí, tão comentando. Como é que tá isso aí, Renatinha? Aqui tão, já tem 400 meninas aqui, tão todos alvoroçados, que tão adorando a coleção nova. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá bonito esse, mas ainda tem mais modelo, gente. Tem mais? Tem. Acho que tem, né? Tem mais modelo. Então, vocês vão se adiantando. Eu não soltei todos? Pra vocês irem se adiantando, ó. A parte de cima da manga, a gente tem que franzir pra ela entrar lá na cava, né? Então, ajusta a máquina aí pra franzir. O kit vai com o molde? Vai. Vai. Quem comprar kit, gente, não compra molde, não. Que já vai junto, tá? Então, uma manga. Que rendinha é essa? Essa aqui chama renda margarida de tule. E essa aqui é um modelo de renda frufru. A gente tem dois modelos de renda frufru lá. Um que a gente usou na live do guarda-roupa. E a outra, e essa outra que a gente tá usando. Ó, uma dúvida da Marcia, bem interessante. Ela comprando o kit digital das apostilas, como que ela faz pra receber o kitzinho? Tudo no e-mail, gente. Não, bem. Pra receber o kit costurado. Ah, tá. Tá, entendi. As apostilas são no e-mail. É, eu entendi isso. As apostilas, tudo no e-mail de vocês, tá? O kit, então, você faz o seguinte, Marcia. Ah, eu comprei material digital, mas eu quero o meu kit. Então, você vai me chamar lá no WhatsApp, com o seu número de pedido. Quando você efetua o pagamento, gente, ele gera o número de pedido. Com o número do seu pedido. Vai falar, Mônica, o meu pedido foi só digital, mas eu quero o kit. Eu tenho direito ao kit? Você tem direito ao kit. Mas, eu não tenho como enfiar o kit no e-mail. Então, você paga o frete só do kit. Tá bom? A gente faz assim. Então, ó. Primeira... Primeira formação da blusa. Costurar os ombros. Ombro, a gente sabe onde é. Então, costurei os dois, recortei. Abro, colocando tudo no direito. Preciso vir aqui e pregar essa manga. Posso só vir e passar uma costura? Não. Porque vai ficar feio esse acabamento. Então, como que a gente faz? A gente põe no direito. Porque quando a gente desvira, ó. Fica tudo bonitinho. Então, pra quem tá começando a costurar, sempre lembra direito com direito. Então, eu venho aqui e vou pregar direito com direito. Pode pedir pelo WhatsApp. Elisabeth, manda lá a mensagem do WhatsApp. Que a gente faz o cálculo do frete tudo pra você, tá bom? Quem ganhou no sorteio, viu, o projeto? Vai, o projeto, gente. Ó, preguei uma, ó. Quando eu viro, ó que bonitinho fica. Vou pregar outra. Mas é o projetinho só da Maria Rosa, né? Só da Maria Rosa de vestidinho, tá, gente? O kit que vocês vão ganhar, quem comprar a partir de R$99,90, R$100,00, é o kit da Maria Rosa de vestido, tá? Então, vai ganhar ela, o kit e a costila. Ó, então aqui, aqui. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Não sei se elas vão conseguir ver. Tá vendo aqui? Ficou um pedacinho do fio que eu franzi. Quando acontece isso, a gente pega, assim, um alfinete. Pega o alfinetinho, ó, e pode puxar. Tem gente que fala, ai, mas se eu puxar não vai descosturar? Não, porque você tá puxando aqui. Aí o acabamento, ó, fica mais bonito, tá vendo? Sem nenhum fio aparente. A manga foi cortada no risco? A manga foi cortada com meio centímetro, gente. Tudo meio centímetro pra na hora da união, ó. Aqui, ó, eu cortei com meio centímetro. Na hora da união, ó, ela fica costurada no risco. Tá vendo? Ó, na hora da união ela costura no risco. Então, fiz essa parte. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou juntar direito com direito. E vou fechar a manga e a lateral da blusa. Até sexta-feira, meninos, quem comprar, ganha o kit. A manga e a lateral da blusa. A partir de cem reais em compras. O frete não vale, tá? Então, eu venho aqui, junto tudo pra ficar tudo bonitinho. E vou fechar, tá bom? Eu vivo na Suíça, posso comprar? Sim, pode comprar. Só entrar em contato pelo WhatsApp. A gente faz a cobrança pelo PayPal e te envia. Ó, então eu fechei uma lateral. Acesso. Deixa eu já parar essas linhas. Gente, essas linhas, não vai dar num desespero, assim? Parece que tá sujo. O outro lado, ó. Direito com direito. E vou juntar. Mônica, as lives das roupinhas vai ficar prontas. Menina, já mandaram... É, salva. Vai, gente. Fica tudo salvo nos vídeos aí que a gente tem no Facebook, tá? Então, aqui. Aqui. Aí, gente, pra ficar um acabamento bonito, sempre, ó... Aqui eu não refilei. Mas como a criança vai brincar, desvirar, virar... Sempre faz um refilo. Quem tem overlock em casa, já sabe, né? Nem pensa. Passa overlock. Ó, um lado refilado. E outro lado sem refilar. Ó a diferença que dá. Fica bem mais bonitinho. Mônica, mas essa roupa é aberta e essa blusa tá inteira, fechada. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos pegar um dos lados. Vamos achar o centrinho. Ó, achei o centro. E vou abrir. Se eu sofrer, não precisa chorar, tá, gente? É só abrir a costura mesmo. Ó, abrimos. A blusinha já tá aberta. O que nós vamos fazer? Vamos fazer barra. Nesse lado e nesse lado. Porque a gente não quer que esse tecido, ó, comece a desfiar. Certo? Então, vamos lá. Barrinha. Virou um tiquinho pra dentro. Vem aqui na máquina. E... Costurou. O outro ladinho, vamos fazer o quê? A mesma coisa. Vem aqui na máquina e... Costurou. Eu tô costurando assim porque eu quero que o acabamento fique todo em bege. Porque a minha linha de baixo tá bege. Então, costurei. Belezinha. Belezinha. Agora, vamos pra outros acabamentos. Agora, nós vamos pro acabamento de baixo. Lembra que eu não fiz a... Barra? Por quê? Quando eu faço a barra depois que as duas laterais estão unidas, eu fico com uma barra contínua. Se eu fizesse a barra de um lado e a barra do outro lado, pode ser que uma barra tivesse aqui e outra barra tivesse aqui. Porque, gente, acontece. Então, se eu fizer a barra tudo agora, vai ser a mesma direção de linha. Então, eu vou fazer a barrinha aqui. Tá bom? Vai girando, ó. Vai dobrando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem já fez a barra pro lado contrário? Ai, gente. Em vez de dobrar pra dentro, dobra pra fora. Eu já fiz isso, gente. Ai, é demais. A gente não presta atenção. As lives serão sempre às onze e meia? Não. Não. Hoje e amanhã, onze e meia. Na quarta, nós queremos fazer a noite. Nós não resolvemos o horário certinho. Se a gente vai fazer às oito. Porque eu não dei uma olhada aí no Facebook, não vi como é que tá. Então, na quarta vai ser a noite. Aí, quinta volta de manhã. E sexta, a gente ainda não sabe. Vamos pôr acabamento aqui também, pra ficar bonitinha. Então, direito com direito. E vamos pregar acabamento. Gente, vocês estão vendo que essa roupinha, ela é acabamento puro, né? Tudo acabamento. Acabamento é tudo. Aqui, ó. Quem quiser, pode até dar uma viradinha lá pra dentro, essa rendinha. Pra ela ficar dobradinha. Não quiser, não tem necessidade, porque ela não desfia, tá? Meninas, quem tá acompanhando a Ateliê Mônica Costa e não segue a gente lá ainda, começa a seguir, ó. Tá quase em cem mil seguidores. A hora que chegar em cem mil seguidores, vai ter um mega sorteio pra vocês, hein? Ó, viro tudo lá pra baixo. Viro essa parte também, ó, que eu deixei a rendinha lá pra dentro, ó. Quando a gente vira, ela fica mais bonitinha. Se quiser, pode até fazer a barrinha aqui. Então, vou só virar ela e vou pregar o meu outro acabamento que eu tô usando. Terça-feira tem maratona também. Tem maratona. Terça-feira, nossa maratona começa às duas horas, tá? Terça tem... Ó, essa semana nós estamos cheia. Terça tem maratona. Quarta tem desafio surpresa. Quinta tem desafio... Quinta é o desafio pras alunas. Sexta é desafio pras alunas, tá? E semana que vem a nossa grande live de lançamento na nossa página. Aí vai ter um monte de surpresa lá que eu não posso falar, porque senão as meninas vão brigar comigo e falar que eu sou língua de trá. Nossa página é qual? Na página das amigas. Chá com pano. Chá com pano. Então, quem não tá seguindo lá, começa a seguir. Chá com pano. Ó, o que eu vou fazer aqui? Tá tudo bonitinho, né? Manguinha tá lindinha. Ó, apara todas as linhas. Barrinha tá toda bonitinha. Aqui, aonde a gente colocou a barrinha também tá. Mas a gola ainda tá feia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma barrinha aqui. Então, a gente vai dobrar. Essa barrinha, gente, é miudinha, tá? Bem miudinha. Então, ó, dobrou. Aí, bem, quando você vem com o celular perto, eu fico nervosa. Você pode comprar uma câmera daí do carro? Chá com arte. É chá com arte, não chá com pano. Chá com arte, gente, desculpa. Ó, vamos colocando aqui. E virando ela. Posso fazer barrinha dupla? Pode, gente. Bem miudinha, por favor, pra gente não perder pro tecido. Posso overlocar? Pode, bem na ponta do overlock. Ó. Fechamos. Só falta pôr o botão aqui. Vou colocar ela aqui. Vamos fazer a cobertinha, gente? É só o paninho, ó. De coraçãozinho. Com a barra. É, Mônica, posso pôr acabamento na barra? Pode. Sabe por que eu não coloquei o meu? Porque se você der isso aqui pra uma criança pequena, foi o que eu falei. Ela vai fazer assim, ó. Vai enfiar tudo isso aqui dentro da orelha. Vai enfiar isso aqui dentro do nariz. Vai enfiar no umbigo. E depois vai fazer assim no olho, ó. Isso quando você não estiver deitada, vai ficar fazendo assim no seu. Com aquela ponta de trapo, fedido de orelha, de nariz, de umbigo, de tudo. Gente, ó. É chá com arte. Chá com arte, gente. Chá com arte. A Mônica errou. Nós erra de vez em quando. De vez em sempre, no caso. Tá? Eu ia colocar pompom aqui. Eu queria colocar pompom. Só que o pompom, conforme você vai torcendo, ele pode, com o tempo, se torcer muito, sair. Então, imagina a criança com o pompom aqui, o negócio resolve sair dentro da nariz. Imagina que o negócio na orelha sai dentro da orelha. Então, eu fiz só com barrinha. Se quiser colocar um paninho de forro aqui, pode colocar, gente. Chá com arte, gente. Chá com arte. Gente, desculpa. Ainda tá no chá com arte, gente? É chá com arte. Tem a foto minha, da Magali e da Juliana lá. Tá bom? Tá bem bonita a capa. Dá pra vocês verem que a gente já tem capa. E logo começa a ter publicação. E logo a gente vai mandar todos os modos da maratona pra lá também. Tá bom? Então, eu cortei minha faixa aqui. Vou marcar aqui 4 centímetros e vou colocar meus acabamentos. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar... Não, gente. O kitzinho eu vou mostrar pra vocês. Mostra lá. Não. É o kitzinho da... Se você compra R$99,90, você vai ganhar esse kitzinho, ó. Daqui, bem aqui. Ela mostra pra vocês. Esse aqui, gente. Costurado. Não é de paninho, tá? Qualquer compra. Mônica, eu comprei o material pra fazer essa boneca. Passou de R$100,00, você vai receber esse kit aqui. Mônica, eu comprei só Microsoft. Vai receber esse aqui. Mônica, eu fiz uma compra aleatória. Você vai receber esse aqui. Eu comprei só a postila. Aí você tem que pagar o frete dessa aqui. Então, ó. Vestido costurado. Tá? Todo com acabamento, ó. Todo bonitinho. Vestidinho costurado. Perninha costurada. Tá? Olha que estampa linda, gente. Os dois bracinhos. O corpinho. A cabeça. A calcinha. E aqui é o material pra fazer o cabelo. Ele já vai riscadinho. É que ontem, na hora de montar, aqui em cima, em casa, não tinha nenhum riscado. Mas ele vai riscadinho já os dois cabelinhos pra você fazer. E a postila vai no seu e-mail, tá bom? E-mail. A postila no e-mail, tá bom? Ó, esse kit aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, vamos lá. Acabamento. Vamos pregar a rendinha aqui. Assim. Pra gente poder virar ela. Então, quatro centímetros. Prego ela aqui. Gente, quando vocês receberem a renda, nunca corte ela antes de tá pregada, tá bom? Porque senão acaba desperdiçando muito. Não, gente. É acumulativo. Não é acumulativo, tá? Não é acumulativo. Então, se você comprar duzentos reais, é um kit. Se você comprar mil, é um kit. Se você comprar dez milhões, é um kit. Eu ganhei sim, Betinha. Ó. Então, preguei. Lembra de colocar direito da renda com direito do pano. Viro ela pra cá. Eu fiz meleca. Não, tá certo. Não, tá errado. Até sexta-feira, tá, gente? Essa promoção. Eita, Mônica. E lembrando que as promoções de apostila, ela tá lá com promoção de vinte por cento de desconto. É durante a live e uma hora depois. Depois a gente tira. Então, aproveitem e corre lá uma hora antes da live. Tipo, senão, preço normal ou só amanhã. Mas aproveita. Mas aproveita. Se tiver. Se tiver, porque a gente separou só um lote. A gente separou uma quantia, né? Falou, ó. Essa quantia vai ser na promoção. Ai, Renatinha. Não quero estragar meu soft. Nem minha renda. Eu não vou falar nada pra você. Você não fala nada. Lógico que não, Rorô. Você não vem arrumar a encrenca comigo, Jaciria. Eu arrumar a encrenca? Eu tô fora. Imagina, gente. Ele não arruma a encrenca nenhuma. Toda vez que ele sai a encrenca aqui em casa, ele arruma comigo. Com certeza, gente. Ó, aqui. Quatro centímetros. Aqui. Esse aqui vai ficar aqui, ó. Preguei do contra. Porque a gente tá tão acostumado a pregar direito com direito. E tudo que a gente vai fazer, a gente lasca lá direito com direito. Esse aqui não precisa ser direito com direito. Aqui. Pompom. Posso pôr frufru? Pode. Mas eu vou pôr pompom aqui, porque eu gosto do pompom também, gente. Adoro pompom. Só não gosto de pregar pompom. Ó, então o pompom vai aonde? O pompom vai em cima desse aqui. Pode sim, dona Vera. Aqui. Lembrando, gente, que quem não quiser comprar kit, não tem problema. Você pode comprar apostila. Você pode fazer com o material que você tem em casa. Assim como você pode fazer com... Comprar só o material avulso, ó. Isso aqui eu tenho. Então, eu preciso do micro. Eu vou comprar só o micro. Ah, pompom eu tenho. Eu preciso da renda. Eu vou comprar só a renda. Aí, esse aqui é aqui. Esse aqui, gente, eu fiz ele da seguinte maneira. Eu fiz um teste com ele pregado. Aqui. Eu vim e preguei ele antes de pregar o pompom. Só que como o soft ele é bem elástico, ficou uma risca no meio, assim. Bem em cima desse. Então, eu ponho isso aqui, ó. E dou um... Deixo ele bem soltinho. Encontro agora direito com direito. E passo a costurinha. Aí, ele fica pregado só aqui em cima. Tá? Ó. Deixo um espaço lá pra encher. Ih, acabou a minha linha. Sempre, né? Sempre tem que acabar a linha. Eita! Quem inventar uma máquina aí que dá pra colocar um cone embaixo, vai ficar milionário, gente. Ninguém gosta de ficar carregando bobina, né? E sempre acaba na hora que você não quer que acabe. É isso aí, meninas. É só vocês entrarem em anexo aí, ó. www.ateliamonicacos.com.br E aproveitar as promoções. Eu tô... Eu tô revisando o material aqui, gente. De tarde, eu vou lá pra loja. Pra loja física. E eu vou cadastrar pra vocês as agulhas que vocês já estão me pedindo. Tá? Então, agulha de ponta bem fina. Tem agulha de ponta média, que é o que a gente usa pra algodão, pra todos os materiais. Tem agulha pra... De ponta fina pra micro, pra unifloc, pra voal. E tem um kit com todas as agulhas. Baratinho. E aí eu vou lá e vou cadastrar isso aí. Puxou, aparou. Aí apara aqui as pontinhas, né? Pra não dar muito... Volume. Gente, eu preciso ir no armarinho, porque eu estou sem linha branca. Costurei tanto, 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 que a minha linha branca acabou. Bem, vamos para lá? Vamos! Gente, isso aqui é lindo. Ficou um tempão a venda lá na loja. Vendeu um, vendeu dois. Vendeu tudo aqui. Vou usar. Agora todo mundo quer. Vamos lá. Vamos terminar de montar isso aqui. Mostrar pra vocês como é que fica o resultado final. Deixa eu pegar um pedacinho dos elásticos. Dando uma passeada aqui em todas as bonequinhas. Bora compartilhar, mulher. Também nessas bonequinhas. Botãozinho. Aqui vai três, né? Um, dois, três. Então, que nem eu expliquei ontem. Três bundinha gordinha. Uma, duas... Três magrinha. Mônica, o que que é esse gordinho magrinho que eu não tô entendendo nada que ontem eu não vi a live, eu não sei. Aqui, se vocês olharem, ó, esse é maior, é gordinho, e esse é menor, é magrinho. Pra que que serve essa diferença? Pra gente, ó, fazer isso aqui, ó, tá? E ele encaixar. Se for dois grande, não encaixa. E dois magros, não encaixa. E aí, a gente vai precisar de seis ponteirinhas aqui de coração. Seis. Vamos pegar a blusinha. Vamos encontrar ela aqui, tá? E aí, aqui é onde a gente vai medir a alturinha. Tá bom? Então, eu venho... Você tirou minha régua daqui, bem? Pega a régua aí pra mãe, Tatá. Eu venho com a régua e vou medir todo o espaço que eu tenho aqui e vou dividir pra não ficar tudo torto. Aqui foi. Então, seis centímetros de dois em dois. Então, vem aqui. Não, não dá, né? Um e meio, um e meio. Um e meio, três, quatro e meio. Um e meio, três, quatro e meio. E aí, ficou bom. E aí, a gente faz aquele processo. Encontra as duas pontas aqui, ó. Pega um agulhão com um bundão bem largo. Ó, aqui onde eu marquei, ó. Eu atravesso lá pro outro lado, ó. Quem tiver aquele clipes de juntar o tecido assim, pode juntar, ó. Vem aqui pro outro lado. E vem aqui pro outro lado. E aí, ó, fica marcado nos dois ladinhos. É coleção nova, meninas. É coleção nova pra vocês. Maria Rosa e suas roupinhas. Então, o Florencio e eu vou fazer o Mário Rosa ainda. Que é onde me pediram tanto o Mário Rosa. Que vai ter o Mário Rosa. Ó, então aqui. Coloco o botãozinho aqui, o pininho do botão aqui dentro. Pego essa parte aqui, magrinha. Coloco. Pego isso aqui. O coração fica aqui na parte de baixo, tá? Tem o alicate? Tem. Tem na nossa lojinha lá, meninas. Aí, ó, é só apertar. Apertou, aquele pino que tava saltado, ó. Ele fica bem aqui dentro. É onde trava os dois. Que não vai deixar ele sair. Tem que ficar bem apertadinho. Tá? Vai o molde do corpo, sim, os kits, menina. Não é só da roupinha, não, tá? Todos vão, gente. Todos vão. Eu resolvi colocar em todos. Porque, como eu não sei qual você vai comprar. Você vai comprar um, vai comprar dois, vai comprar tudo. Então, em todos vão. Aqui a Mônica tá ensinando só a roupinha, né? Mas vai junto. O corpo vai ser da nossa super live. Mega live, ultra live, master blaster live. Brastemp live. A Rose já falou o que é tudo aqui. Ó, então aqui, tá bom? Agora a parte de dentro. Na parte de dentro, aqui é a parte de fora. Na parte de dentro, o coração fica lá dentro. Tá? Então vamos pôr ele aqui. A hora que fechar também, pra não machucar a criança, né? Machucar o bebezinho aí, a bonequinha, né, velho? Ah, é. Porque tem gente que coloca em roupa de criança isso aí, então... Ah, é. Pra ficar em contato a parte lisa, a parte chata. Entendi agora o que o senhor falou. Colê do meio. Dá um tiquinho de flamante pra mãe negra. Gente, pra fechar esse botão, tem que ter um alicatinho ou aquele balancinho. Se você não tiver nenhum dos dois e não quiser comprar, você pode fazer com velcro. Aí, ó, a blusinha já tá no jeito. Ó, que bonitinha. O dia que eu fui fazer, gente, eu queria colocar elástico aqui na manga, sabe? Pra ela ficar frufruzenta, mas aí eu achei que fica muito apertadinho pra criança... Pra criança vestir. É, Rita, a caneta fantasma não tem, tá esgotada, mas a gente tá procurando fornecedor que seja aberto. É, a gente tá com fornecedor, caçando o fornecedor. Ó, então aqui... E aqui, isso eu deixei pra lá. Mas é legal sempre abrir bem as costurinhas, tá? Vamos em shirt. Tá escuro aqui agora, tava tão... Dóris Oliveira, o que que foi, Dóris? Dóris, eu não respondi o WhatsApp ainda. Nós não estamos dando conta, Dóris. Tá? Daqui a pouquinho a gente responde. Dona Marli também, Dona Rose também, Donas Meninas Todas também. Elizabeth, tem coisas diferentes do corpo da Maria Flor com a Maria Rosa, tá? Ah, sim. Tem uma diferença bem grande. Estruturação de pescoço é diferente. É... Bem diferentinha, assim. Tá? Então, travesseiro pronto. Aí, é só fechar a aberturinha. Gente, fica muito bonitinho, muito mimozinho, ó. Calçolinha, nós vamos fazer o quê? E o legal disso aqui, gente, é o quê? Dá pra brincar com as roupinhas. Você quer ver o que que eu vou fazer pra vocês verem? Aqui, eu vou passar meus elásticos. Um furinho do lado, outro furinho do outro. Elástico lá dentro. Não, já deu o plumante. Você tá fazendo o que seu pai pediu, nega? Aí, eu busco... A costura. Esse é o plumante, é o que tem na loja. É, esse é o que tem lá. Inclusive, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu pedi pro Renato deixar uns quatro sacos aqui pra mim. Conta, vou te dedurar agora. Esse é o alicate, lá na loja também. Sabe quantos sacos ele deixou pra mim? Um. Um saco. Você tá gastando muito. É isso mesmo que ele falou pra mim. Eu falei, Renato, me deixa uns quatro sacos de plumante. Ele falou, não, você tá gastando muito plumante. Vai ficar com um saco só. Aí, eu tô tendo que economizar, né, gente? Tô tendo que fazer economia de plumante. Veste a calça nela, gente, pra medir. É, meninas, o molde que você comprar, vou repetir aqui, ele vai o corpinho, ele vai o bracinho, ele vai a perninha. E a roupa que você escolheu. Vai tudo, 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 entendeu? É que aqui a Mônica tá fazendo só a roupinha. Porque já tem o corpinho pronto e vai fazendo uma mega live pra vocês o corpinho. Então, por isso, tá? Mas no seu molde, vai. Ó, gente, deixa frouxo aqui, porque é pra criança brincar, tá? Não é pra gente... Vai ter kit com roupinhas costuradas? Gente, eu tô vendo isso. Ó, deixa bem larguinho, tá? Gente, eu tô vendo isso, sabe por quê? Porque a minha linda, maravilhosa Ana, do meu coração, que faz os meus kits, ela... Ela, gente, tá fazendo máscara também. E ela tá fazendo tanta máscara, tanta máscara, que eu tô com medo dela não dar conta. Entendeu? A gente tá aguardando um pouquinho. Gente, vamos brincar, vem, vamos brincar. Ai, como eu adoro isso aqui, gostoso por causa disso, gente. A Tatá tá dando risada de mim. Você não teve infância, não, menina? Ó, eu tô usando aqui o colazinho que a gente fez ontem. Ai, gente, que delícia. E agora, eu não quero colocar saia nela. Eu quero colocar a calçola. Vamos ver se ela vai ficar bonita? Oswaldo, Oswaldo, você é muito mal aberta. Então, ó, nós já estamos com duas roupinhas e a gente já consegue, ó, vir fazendo brincadeira. Se com duas roupinhas a gente já consegue brincar, gente, imagina com todas. O alicate tá logo na página principal ali, meninas. Olha, gente, que bonitinho que ficou. Nossa, ficou mesmo, hein? Ficou, não ficou? Tá vendo, gente, ó? Não é por nada, mas é muita brincadeira que vai rolar nisso aí, hein? É muita brincadeira. Aí, ó, se quiser, ainda dá pra colocar esse aqui de casaquinho, ó. Em vez de ser só um pijama? Ivani, Ivani, Bragato. O que que tá acontecendo, minha querida? Manda uma mensagem no WhatsApp. Ivani foi que ligou ontem pra gente, à noite, Renata. Manda uma mensagem no WhatsApp pra gente ajudar a senhora. Olha, gente. Gente, tenham calma, meninas. Por favor, a gente tenta atender todo mundo com a maior falta. A gente vai responder. A gente tá respondendo, mas vocês têm um pouquinho de calma aí. Que só tá eu e a Mônica, meninas. Então tá complicado. Nós estamos sem funcionários, gente. Por causa desse corona aí, a gente não tem como ter funcionário todo dia lá na loja. Eu não tenho como colocar, sabe, gente, lá. Fiscalização tá batendo, tá multando aqui. Olha, gente, já fizemos o zuê aqui, ó. Olha aí, ó. E troca aqui, coloca ali. Ah, que linda. Ah, que gostoso. Vou fazer esse olhinho aqui que o pessoal me pediu, tá? Que é o olhinho daquela menina ali. Pega ali pra mãe, neguinha. O short tá subindo, gente. Acho que eu tenho... Meninas, ó. Só entrar lá no site. www.ateliamonicacos.com.br Não vou nem mandar vir hipotizar, porque tá complicado. Ó, vamos medir o rosto. 5 centímetros. 2 centímetros e meio é o centro, tá? 2 centímetros e meio é o centro. Caneta de olho, nega? Ó, essa placa aqui, vou colocar ela aqui. É a placa número 2 de olhinho. Foi a segunda que a gente lançou. E nela tem bastante olhinho fechado. Então, pra fazer bonequinhas sorrindo, japonesa, olhinho aberto, olhinho fechado. Nessa daqui, ó, eu vou usar o tamanho M. Então, põe aqui... Essa boneca, se tiver 30 centímetros, é muito. Não, ela tem mais. Tem mais? Coloco aqui. Ajudo com a minha mão a segurar. Quem não quiser fazer direto com a permanente, pode fazer com a fantasma. Esse é o gabarito número 2, lá do Ateliê Mônica Costa. Ó, já olhe, gente. E esse tom de pele, as meninas sempre me perguntam que tom de pele que a gente usa pra fazer as pretinhas. Gente, aqui, ó, onde eu furei, tá vendo? Pra marcar, só pegar a agulha, ó, passou, voltou. Só dá uma passadinha, tá, meninas? É. Tadá! Vira ela, deixa de frente. Vou virar, ela ficou linda, gente. Eu gosto assim, gosto de braço de flores, nem eu, porque eu sou calorosa. Olha, gente, fica muito fofa, fica muito linda. Então, hoje nós já fizemos a nossa segunda roupa, a segunda troca. Aí, amanhã, eu acho que aquele menino de macacão, também 11h30 da manhã, então vocês não percam. Na quarta, a gente vai fazer durante a tarde, a noitinha, entre 7 e 9 horas. A gente vai ver como é que tá o esquema de live aí. Quem não consegue comprar no site, pode entrar no WhatsApp. Mas tenham paciência no WhatsApp, porque a gente tá com muitas mensagens. Somos só nós dois, eu ainda tô com outro trabalho aqui que eu tenho que concluir hoje. Então, tá praticamente o Renato, sozinho. A gente vai responder. Lembra sempre, gente, as apostilas estão na promoção durante o horário de live e uma hora após a live. Depois disso, a gente volta ela ao preço normal, tá bom? Depois, se amanhã tiver uma quantia disponível no primeiro lote que a gente colocou, a gente volta ela na promoção durante o horário de live, mais uma hora seguinte a live, depois recolhe de novo. Ela só fica em promoção no kit com as 8 apostilas, tá bom? Quem comprar acima de 100 reais, qualquer material que vá por caixa, já vai receber o kit da boneca costurada. O kit da boneca costurada é essa aqui, ó. Vai todo o material costurado pra você fazer essa boneca e vai a calcinha costurada já dela. Esta daqui. Pra você fazer as outras, você tem que comprar a apostila e tá reproduzindo. Tá bom, meninas? A gente tá dando todas as roupinhas. A gente vai encerrar essa semana, o último dia de promoção, com todas as roupinhas prontas. Então, não tem desculpa, tá bom? O cabidinho que eu usei pra colocar as roupinhas é o cabidinho do guarda-roupa. Então, se você já tem o guarda-roupa aí que a gente fez na semana retrasada, você já tem onde guardar todas as roupas das suas filhas. Tá bom, meninas? Muito obrigado, mais uma live. O Renato tá assim? Vamos lá, meninas, ó. www.ateliermonicacoste.com.br Logo em anexo aqui embaixo, no cantinho da sua tela, tá escrito aí. E o nosso WhatsApp também. 19 9 71 20 38 16 Já teve kit que esgotou. Corre no site lá, meninas. Já teve kit de material que esgotou, tá bom? E se vocês perceberem algum material que tá esgotado, Entra em contato no WhatsApp, que a gente vê se tem estoque e faz a reposição. Tá bom, meninas? Beijo, beijo, beijo. Compartilhe muito essa live. E até amanhã, às 11 e meia, pra fazer macacão com acabamento top. Gente, caiu um botão aqui, a gente não pode perder nada. A gente pega até botão do chão, pedacinho de fita, restinho de plumante e tudo. Meninas, até mais, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Ela mede 30 e 7 centímetros, como coque. Tá bom? Beijo, meninas. Tchau. Até mais. Tchau. Vamos trabalhar, velhinho? Vamos lá. Tchau.